Eu tenho um caso polêmico agora pra compartilhar com você, uma foto que mostra criminosos armados no carro. Os criminosos estão dentro do carro, estão armados, e aí fecha o farol, eles param. Na frente do carro dos bandidos, quem está? Um policial. Essa foto já tá sendo investigada. Dá uma olhada, ó. Aqui tem um policial, ó. Enche a tela, por favor, Duriel. Olha só, os bandidos, dá pra contar ali três armas, né? Uma pistola, duas pistolas e uma metralhadora. Os bandidos estão dentro desse carro, apontam a arma pro policial. Se eles efetuassem os disparos ali, matariam o policial. E bandido adora fazer isso, atirar pelas costas, porque é covarde. E eu sempre digo aqui, bandido é covarde, covarde duas vezes. Primeiro, porque atira pelas costas. Sempre tem um amigo, um comparsa, dando cobertura pra atirar pelas costas. E é covarde também, porque não enfrenta a vida, trabalhando como deveria, como muitos brasileiros fazem. Vem pra cá, por favor. Mostra aqui, Duriel. Ó. Aqui a metralhadora, uma pistola, outra, os três dentro do carro. E aqui o policial parado, sem imaginar que os bandidos estavam ali atrás. Não há informação que os bandidos atiraram. Mas agora a polícia vai investigar essa foto. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Rio tá investigando essa foto, que está circulando principalmente nas redes sociais, tá? Então a gente vai acompanhar de perto essa investigação pra saber o que aconteceu e quem são esses caras que andam armados até os dentes dentro do carro. Então a gente vai acompanhar de perto essa foto. E aí